Salve, salve família, com você eu sou o Brader Paradise Galera, vamos para mais um resumo Então sem mais de um longo, inscrito nem dado Já deixa o like aí a gente começa o vídeo Não é inscrito no canal, se inscreve pra acompanhar o trampo Outra coisa, quer ver o Paradise sem ser na pegada cultural Se inscreve, primeiro link na inscrição Meu canal de games, fortalece lá e vamos pra dentro Cala a boca, você parece uma menininha Você é viadinho, você... A sua... A sua boca tem gosto de camisinha Mano, começando esse vídeo muito aguardado Temos o MC TH de São Paulo Mano, o TH é o cara que vem bravo e ele mostrou isso na seletiva Todos os MCs vêm bravo Mas o TH tem um tempo já que ele tá merecendo levar esse título E pra mim, ele é um dos mais fortes que tá aí, tá ligado? Pra mim, ele é um dos mais fortes Tem três, cara Pra mim, é um dos mais fortes Mas a gente vai chegar nele O TH é um deles O próximo MC é o Cid do DF Cid também é um MC que parece estar preparado, tá ligado? Na real, ele tá preparado pro nacional Vamos ver o desempenho dele nesse nacional Vamos ver, tá ligado? Se ele vai representar DF mesmo Acho que sim, cara Acho que ele vai representar DF Vai conseguir uma colocação muito bacana, tá ligado? Porque o talento ele tem pra caramba E se ele mostrar a ideologia que ele tava mostrando Uns três meses atrás Dois meses atrás Aí o maluco doido chega na posição alta, maluco Agora vamos de Samurai do RJ Mano, o Samurai é um cara que Ele rimando, tá ligado? Nesse ano Chegou na metade do ano ali E o Samurai parece que... Tá ligado? Ele tá na postura dele, cara Parece que ele tá rimando tranquilão Lembrou muito o Orochi, tá ligado? Rimando tranquilão Confiante Com a certeza que vai ganhar, tá ligado? Que, tipo assim, tranquilo O outro MC dá ataque Ele... Tranquilão, tá ligado? Chega e responde mais em cima Ô, véi Orochi, ela tá vendo? Tá igual, tá igual Samurai vem muito cabuloso O PC nacional Ele vem com sangue no olho, tá ligado? Ele vem mexido Tá ligado? O PC nacional E vai pegar a posição alta pra caramba, mano Tem um duelo aí Tem um clássico aí pra rolar aí Tomara que rola, né, maluco doido? O próximo MC Vamos de César Do Espírito Santo Maluco louco Se teve um cara Que sempre bateu de frente com o 90 Em todas as etapas O cara que evoluiu junto, tá ligado? E que, sinceramente Pra mim, 90 ia passar Pra maioria da galera ia passar Só que, tipo assim Não desmerecendo o trampo de César Mas 90 tá muito em cima Só que tem um problema A gente não acompanha sempre a batalha de lá, tá ligado? É muito difícil, então Maluco doido Se tinha um cara Que todo mundo achava Que poderia tomar a vaga de 90 Era César Tá ligado? Ou Dudu Mas Dudu ainda tá muito novo, tá ligado? Então seria César Só que, maluco Quando é César em 90 Pra decidir uma parada O Brasil e a Argentina dá rima Aí, irmão Você nunca vai saber quem é que vai ganhar Porque a parada sai sangue, maluco doido E César foi lá e ganhou E vai ser brutal Vamos pro próximo MC MC Nicolás Walter Do Rio Grande do Sul O Paradise Ele não acompanha muito Eu nem sabia que o Rio Grande do Sul ia participar, cara Parece que abriu uma vaga pra lá, maluco E tipo assim Eu quero ser surpreendido Tá ligado? Eu quero que o maluco chegue lá e pense em cima de todo mundo Tá ligado? Ainda mais se o Rio Grande do Sul, mano Tá ligado? Que é muito difícil a gente ver no YouTube uma batalha de lá Tá ligado? Pelo menos eu nunca vi, cara Uma batalha de lá, tá ligado? Eu conhecia o movimento Mas eu nunca vi Tá ligado? Uma batalha E mano Vou falar com você Eu tô fazendo essa lista Do... Do... É... Dos que classificaram no Nacional Fiquei sabendo agora Todos E já tô passando agora pra vocês Todos Tá ligado? E eu vou assistir o vídeo de todos Tá ligado? E antes do Nacional Vai sair outro resumo Com as características de cada um Isso aqui é o que eu acho de cada um Mas vai sair com as características de cada um E vai ser muito Vamos pro próximo MC MC Thay de Pernambuco Thay, cara No Pernambuco Pra mim ia ser Thay E realmente confirmou Thay E tipo assim Eu acho Eu espero que Thay Consiga uma posição muito foda Tá ligado? Que o estado dele A... 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 Porra Travou o bonitão lá, maluco Que o estado de Thay A cena lá É muito forte, cara E a galera merece mesmo Um título nacional lá, cara Tá ligado? Se tem um cara certo pra isso Esse cara é Thay E a gente tá torcendo Agora o MC Dren do Pará Mano Thay e Dren Olha só Guarda esse nome Esses caras vão representar Eles vão representar Olha só Quem vem Quem vem com a mídia muito em cima Samurai Cid Tá ligado? Mais ou menos TH Mas ó Thay e Dren Vai vendo, irmão Vai vendo Agora o campeão nacional 2016 pra mim MC Black da Bahia Eu não falei isso pra nenhum amigo meu Tá ligado? Ninguém conversa comigo no Whats Ninguém daqui Tá ligado? Ninguém Nenhum inscrito Nada Pra mim o campeão 16 Vai ser MC Black da Bahia E você que nunca viu uma batalha de lá Mano Pesquisa aí Por favor E olha o que o Black faz Pra mim Vai dar Black Pra mim vai dar Black Mano Mano Esse Esse moleque Ele tava merecendo há muito tempo Esse moleque Mas ele vai pesar em cima de todo mundo Eu acho Mano Assiste as batalhas do Black Cara Pra mim vai dar Black nesse nacional Olha o que eu tô falando O próximo MC Agora o MC que lembra muito Douglas Jim Cara O MC Big Léo Que classificou na eliminatória de Minas Gerais A eliminatória de Belo Horizonte Big Léo foi uma surpresa, cara Porque a gente tava esperando o Arley Crisinho Claro Tá ligado? Tava esperando o Vinicão Mas Big Léo chegou lá Ganhou dos monstros, Malu Sim, ganhou dos monstros Cê saca Ai O cara classificar na eliminatória de BH Mano E esse aí Olha só Eu falei três no começo do vídeo TH Black Que pra mim vai ser o campeão E Big Léo Pra mim esses três, cara São os caras que vai Olha a hora Olha a hora Fugindo de DeF Hill Tá ligado? Mano Mano Esse nacional Ele pode não ser o nacional com os maiores nomes Mas é o nacional mais equilibrado Nacional no passado foi bom sim, cara Porque ela falou Porra, o nível tava baixo No nível No nível que tava baixo, cara É o Orochi que tava alto demais Tá ligado? E se o Orochi tivesse vindo pra esse nacional Ele ia vim alto demais de novo Tá ligado? E tipo assim Não adianta, velho Não adianta Tem a galera que não gosta de Orochi Tá ligado? Tem a galera que acha que o Parada Zé foi boy do cara A gente reconhece o trampo Tá ligado? E É isso, cara O trampo de Orochi no passado Tava muito superior Tá ligado? E se ele tivesse focado ainda E ele ia chegar muito em cima Tá ligado? E esse nacional Vai ser muito nivelado E não dá pra saber Quem é que vai ganhar Mas eu acho que Black ganha Se vocês verem a batalha de Black Mano De Rochi Então na tela Os nove participantes E pra vocês, galera Quais são os três Pra vocês Que são os mais foda E quem pra vocês Vai ganhar? Primeiramente Faz igual eu Sem o eixo RJ e IDF Beleza? Sem RJ e DF Quais são os três mais fortes E quem pra vocês Que vai ganhar? Depois Com RJ e DF Tá ligado? Quais são os três mais fortes E quem vai ganhar? Eu quero saber a opinião de vocês Pra mim, mano Big Leo TH E Black Tá ligado? Mas só que Tem um negócio Se César For com sangue no olho Aí não tem boi pra ninguém Aí Olha o que eu tô falando Se César for Com sangue no olho Não tem boi pra ninguém Olha isso Então Esses são os nove Eu quero saber pra vocês Os três preferidos Sem RJ e DF E os três preferidos Com RJ e DF Beleza? Pra gente ver Porque o público do Lendas É muito RJ e DF Eu queria saber Tá ligado? Sem e tal Então galera Esse foi o vídeo de hoje Um resuminho Só contando um pouquinho Do que eu acho Sobre os MCs Os nove E tal Ainda nessa semana Vai sair mais um resumo Tá ligado? Que aí sim Eu vou ver batalha de cada um Nessas eliminatórias E vou falar pra vocês O ponto forte de cada um Tá ligado? Vou dar mais uma opinião Em cima do que eu vi Isso aí é por cima Pra falar pra vocês Quem classificou E o que eu acho Assim de primeiro momento Tá ligado? Mas Véi Nacional vai ser muito foda Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou mesmo Deixa o seu like Pra fortalecer o Trampo do Paradise Por favor Você nasce no canal Se inscreve mano Pra fortalecer o trampo E pra fazer o canal crescer Que é todo mundo Nós É pelo rap Outra coisa Quer fazer o Paradise Quer fazer o Paradise Sai fora Quer ver o Paradise Fazendo outra coisa Não ser a pegada cultural Se inscreve no meu canal De games mano Primeiro link na descrição Fortalece lá Que é tudo nosso Outra coisa Vocês estão lindos da rima Eu sou o seu brother Para o Paradise Você é o lindos da rima E eu também E eu Fui